Eu vim mandar um salve pra tropinha Que tá chegando no meu canal Se você se inscrever E deixar o like Eu deixo você pegar no meu Bilal O White44 Ele falou pra reagir O Tchul falou Esse aqui, ele falou Penúltimo ou último, tá ligado Ele falou Penúltimo ou último Ele falou pra olhar a tropa Porque ele perguntou assim, ó Vê se a mira é legítima, tá ligado Patroa, o Tchul e o Mito vai Aí chama o Chama o Leozinho aí O Tchul falou O Tchul falou pra me ver esse aqui, tá ligado Esse aqui é o primeiro ou o segundo eu coloquei? Vou ver o primeiro, o último Vê esse aqui, ó Caralho Mano, mas olha o bicho Eu vou falar pra você Olha, mano Muito massa a Paradinha, né Olha isso Cara, olha o tanto de pessoa caída, tropa Porque ele derrubou todo mundo com o Regedit A edit dele é linda, mano Top, virado Eu quero você Ah 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 E aí Me droga não vamos nem não vamos precipitar nem falar merda não né Vamos ver aqui Porra de mira é essa mano Tropinha, vocês lembram, vocês lembram Mano, vocês vão lembrar do que eu falei pra vocês Eu falo ó, mano, highlight Ó, presta atenção, highlight Todo mundo sabe fazer, pegar, dar 300 capa Em um, cortar, dar 300 capa em outro Cortar, dar 300 capa em outro Eu falei que é bonito, você vê isso aqui Que ele tá fazendo, tá ligado? Mesmo que seja só boot, o bonito é só ver capa Mano, mas não tem condição, mano Você dar stand de capa seguido Um atrás do outro, tá ligado? Só você ficar o dia todo fazendo isso aí Pra tentar, né, gastando É, 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 coisa Entendeu? É o melhor do planeta Oxe, de perto, caralho Mas só na cara, viado Só número vermelho, viado Puta que pava Vai tomar no seu Opa aí Opa aí Viado Mas é só número vermelho, viado Que porra é essa, mano? Mano, é só número vermelho Ele leva 4 Não sai 1 Tiro amarelo 1 Ele leva 4 Não sai 1 Tiro amarelo Olha isso, rapaz Não tem condição Aqui não tem condição não Olha Olha, viado Ah, vai tomar no cu, viado Essa bala, mano Grudada Olha outra Grudada Mano, não Essas aqui, mano Uma ou outra na cagada Uma ou outra na cagada Beleza Uma ou outra na cagada Beleza Agora olha isso aqui Ó Pau Colada as duas, mano As duas coladas Ó Primeiro tiro amarelo Primeiro tiro amarelo, mano Ah, mano Eu sei lá, viado Você sabe como a gente pode saber, tropa Se é um, né Se é um cara, assim Que é ou não É pegar esses caras E botar contra nós, mano Contra um time, né Tipo, contra meu time Pegar ele Botar mais 3 caras, né Ele formar o time dele Botar mais 3 E jogar contra o nosso time Pra ver se é Porque assim, mano Vamos supor Eu tenho mil salas personalizadas Tá ligado Eu combino com 4 caras Pra nós entrar 4x1, né E os caras dão uma movimentação Meia boot Igual os caras estão fazendo aqui E eu ficar o dia todo Tentando fazer Pra quê? Pra mim postar Pra mim poder pegar o vídeo Fazer um vídeo só e postar Possa ser que eu consiga fazer Entendeu? Possa ser que eu consiga Só que assim É muito difícil Tá ligado? Aí pra saber Tinha que botar ele pra jogar contra Os caras pro play mesmo Entendeu? Ele é hack Já puxou Os otas Jota na sala Hum É, tem x1 contra o Nobru Vx1 aí E aí É, tem x1 contra o Nobru E aí E aí Não, ele não erra um, tropa. Ele tá usando textura, eu sei que ele tá usando textura, mano. Mas, pô, às vezes textura dá banta, legal? Mas os caras usam numa conta, depois usam de outra, entendeu? Essas balas, viado. Essas balas, viado. Não sei como é que esse cara tem tanta views, mano. Só que ele tem dislike pra desgraça também, ó. Caralho, mano. Quase um milhão. Ó, mano, é mais de meio milhão de like, ó. Eu não sei como é que tem views, mano. Porque mesmo se ele não for nada, é só bolt, viado. Só joga, é... Ele parece muito... É porque é gringo também, né, mano? Ele parece muito continuar jogando, assim. Puxa uma arma, puxa outra, tá ligado? Joga, agacha, levanta. Só que ele tá jogando contra o Bolt. Olha, olha isso, veado. Sabe o que que é foda, mano? Olha isso. Ó, ó, ó. Ele tomou amarelo. Primeiro, segundo amarelo que eu vi no vídeo todo, tropa. Segundo amarelo que eu vi no vídeo todo. Aí, isso é tudo combinado, pô. Certeza. Para que ele não jogue. Claro que... Os caras é tudo boot. Só que ele acerta muita bala, ó, lá. Erra, rude e as desgraças ainda, ó. Não sei, não. Mas acho que ele fica tentando fazer isso o dia todo, mano. Eu acho que ele fica tentando fazer isso o dia todo e consegue, tropa. Tá nem atirando nele, porra. Hum, hum, hum. Ó, os caras acertam um tiro também, as desgraças. É por isso que eu falo. Se botar contra nós, não joga desse jeito, tá ligado? Botar contra os ProPlay escroto mesmo aqui. Tá contra o time da CMT, mano. O live dele na descrição? Deixa eu ver aqui. Instagram. Oxe, ele faz live aqui na Nimo. Ele faz live aqui na Nimo, esse doente. Ele mete... Ué! Oxe! Ué, ele mete música... Ué, não é gringo? Ele não é gringo, tropa. Ele não é gringo, eu 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 não é gringo